Aaaaaaaaaaa Calypsooooooo Música 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 Tudo bem? Tudo bem? Opa! Tudo bem como vocês? Eu sou o Batista Miranda pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo nessa bosta de canal Não meu canal nem bosta Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo Não esperado por ninguém Porque ninguém quer ver esse vídeo E se você ver o que você gostar de vir Obrigado, obrigado Hoje eu resolvi trazer um vídeo Que é falando sobre músicas brasileiras Que fizeram sucesso aqui em Angola Ah Batista, estás a voltar a falar sobre o Brasil Quero ganhar dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Dei conta aqui, quando eu faço vídeos a falar sobre o Brasil Vídeos são mais recomendados Então esse é um teste aqui que eu vou fazer Esse vídeo provavelmente nem vai estar monetizado Eu não vou conseguir comprar pau Deixa o teu like aqui, se inscreva aqui no canal, ativa a notificação Me ajuda, que eu vou te ajudar também Não sei como, mas vou tentar te ajudar Arromba o like aí Que eu vou ficar muito feliz Toca a camisa do que? Brasil Brasil Eu juro, a minha moto a fumar esses dias A primeira música brasileira Que sem dúvida fez sucesso aqui em Angola E a maioria dos angolanos conhecem Se você é angolano que tá aí é mais ti Você sabe que essa música fez muito sucesso E eu tenho a plena certeza que você já ouviu É Não foi esse, é mentira Tenho sincero agora A primeira música brasileira que mais fez Mais fez Mais fez sucesso aqui em Angola É... Passado de Fogo Te entregar pra mim Te entregar pra mim 12 nem sei mais em que ano lançaram mas quando lançaram a música fez muito mais muito sucesso a minha mãe outra música que fez muito mais muito sucesso aqui angola sem dúvida é a amor morango do nordeste eu morava aqui no nordeste essa música essa música acho que meu pai conquistou a minha mãe com essa música quando ele viu ele viu a minha mãe falou é ele é seu homem que eu quero é morango do nordeste vocês cantam muito nesse nome do grupo sem morango do nordeste uma música que fez muito mais muito sucesso aqui e eu até hoje oiço meus irmãos sabem que oiço é olha o som é a música dos los humanos lois humanos é lois humanos luz humanos é para essa o título da música é a na júlia eu nasci em 2002 já ouviu essa música imagina para quem nasceu em 2005 nunca ouviu eu não vou ficar maluco eu eu já disse eu vou te colocar em uma casa onde você não vai conseguir limpar bater contratar pessoas porque a casa vai ser muito grande devem isso gravei vídeo pra mim depois de alguns anos trazer esse vídeo aqui falar uma noite consegui mamãe já visto a na júlia tá mamãe você até mamãe me barra eu sou o que eu não não sei se eu não ia responder olha olha uma banda que 100% faz sucesso até as músicas da banda tocam até hoje eu nem vou falar ainda o nome da que fez sucesso aqui e eu acho que vocês conhecem e conhecem muito bem é a banda calypso quem nunca quem nunca ouviu a banda calypso que atira a primeira pedra a banda calypso fez muito mais muito isso aqui essa música e calypso e eu me lembro muito bem que quando meus vizinhos tinha um disco que tocava os sonhos da banda calypso quando a júlia uma grita calypso todo mundo faz isso tá brincar uma música às vezes toca nos casamentos acho que não tá mais na moda ouvir essa música mas é uma música também que fez muito isso aqui é a música minha voz é perfeita já fez muito isso aqui principalmente nos casamento quando a hora quando no casamento algumas coisas já deixam o povo até eu até nem sei como é que vou falar esse título porque meu essa música uma das músicas que tocou muito aqui angola sem dúvida essa música aqui que eu vou colocar é uma música em que meu eu oiço me faz lembrar da morena que eu nunca tive chora me liga o alô carlos alberto olha eu liguei para falar que eu sei que você falou que não iríamos a tipo levar a sério mas eu liguei para falar que tô apaixonada não foi minha intenção não basta o vinícius sem dúvida se cantaram essa música é muito mas muito boa é aquela chora me liga no eu tô entrando na sede jura latino eu quem nunca ouviu a música do latino eu não sei se vocês conhecem o latino que aquele eu vou já vou já desvendar a música que ele lançou e ficou viral é a música quem nunca ouviu essa música nunca ouviu porque não perde nada mesmo sinceramente a música do latino está no pé meu essa música fez muito mais muito sucesso e eu tenho a primeira certeza que se você é um plano já ouviu em 2003 2004 2005 provavelmente não tem ouvido mas meu essa música aqui fez muito mas muito sucesso aqui em angola e nem falo mais nada uma música que literalmente uma morada de vocês conhecem e fez muito fez muito mas muito sucesso meu michael teló 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 eu não sei o nome dela que lá mas eu michael teló ai se eu te pego moça ai moça ai assim você me mata o que eu pego ai ai eu pego essa música olha fez muito mais muito sucesso aqui e quando tocava até o neymar fez uma dança neymar meu amigo neymar meu amigo neymar meu amigo neymar meu amigo neymar um beijo para você eu sei que você tava esse vídeo já ouviste essa música olha meu irmão aqui meu irmão eu sei que ele é feio como eu não somos feios não fica feliz a música do michael teló você já ouviu você tem quantos anos ele tem 15 anos ouviu a música que ouviste é que música que ouviste do neymar mentira mentira eu lhe paguei para ele falar isso fala bem fala bem as pessoas estão te assistir eu não sei de quem música você cantando sabe cantar fala que eu te paguei vai ele me pagou ele michael teló nossa nossa assim você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te pego olha pessoal meu irmão aqui é a primeira vez dele aparecer no canal não é mas ele tem um instagram criou um instagram aqui qual é teu instagram ivan miranda ivan miranda é o instagram dela então vocês podem seguir lá tá bom última música última música que eu vou falar aqui na minha lista é uma música que muitos angolanos ouviram muitos angolanos conhecem que é música do luca tô nem aí então esse foi nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por chegar até aqui no final muito mas muito obrigado mesmo se vocês fizeram parte 2 deixam aqui eu nunca coloquei uma meta de like aqui nunca coloquei então essa primeira vez 1.500 likes eu trago a parte 2 de músicas brasileiras que fizeram muito isso aqui em angola se vocês gostaram desse o meu maior publicidade é o brasil então um grande carinho pelos brasileiros que me assistem um grande carinho mesmo muito obrigado por me acompanhar e muito mas muito obrigado se os arrombados ah isso não falta quero mandar mais para o brasil quero mandar mais para angola quero mandar mais para portugal para moçambique até amanhã falou